A CPMI do 8 de janeiro aprovou na tarde de hoje, por maioria dos votos, o relatório final da comissão que pede o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras 60 pessoas. Então, vamos ao Congresso Nacional, onde está o repórter Afonso Marangoni, que tem os detalhes. Boa noite, Afonso. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Foi um dia longo aqui nesta última sessão da CPMI do 8 de janeiro. Desde manhã, muitos parlamentares se alternaram aqui, usando a palavra. E aí, mais para o fim da tarde, é que foi, de fato, a votação deste relatório da Elisiane Gama. Ele que já foi exposto ontem e hoje, depois de um pedido de vista coletivo, foi votado. E o placar ficou o seguinte. Foram 20 votos favoráveis a este texto e 11 contrários. Portanto, ele foi aprovado com a maioria e agora ele vai seguir para as instâncias competentes. Por exemplo, Polícia Federal e Ministério Público Federal. Este relatório pede o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 60 pessoas. Entre elas, oito generais e um almirante. No caso do ex-presidente da República, é imputado a ele quatro crimes pela relatora Elisiane Gama e agora com aprovação pela Comissão Parlamentar de Inquérito. São os crimes. Associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Não teve, então, o voto em separado, não foi feita a votação destes votos em separado da oposição, justamente porque é de praxe, funciona assim. Quando o relatório oficial passa, não se vota estes votos em separado que foram lidos no dia de ontem. Depois teve um gesto simbólico aqui em Brasília, Luciana, que foi uma caminhada dos parlamentares da base do governo que ajudaram a aprovar este texto até a Praça dos Três Poderes, que foi vilipendiada no dia 8 de janeiro. A sede dos Três Poderes foi atacada por golpistas. E aí essa caminhada aqui foi longa, todos estavam juntos, gritando palavras de ordem e a relatora Elisiane Gama todo tempo com a Constituição Federal em mãos. E aí eles tiraram várias fotos e, no final, a relatora já na Praça dos Três Poderes disse a seguinte frase, disse que a democracia venceu e a barbárie ficou para trás. Então, este é o final da CPMI mista de parlamentares e senadores do dia 8 de janeiro. Foram 23 reuniões, ao todo foram 20 depoimentos e cerca de cinco meses de trabalho. Agora voltamos ao estúdio.